A CIDADE NO BRASIL A Esquerda! A CIDADE NO BRASIL OK... Acho que a gente tem que descer. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, puta merda. Foram todos alvejados. Ai, olha. É do Tommy. Ah. Os infectados sacanearam esse aqui. Você tá bem? Tô, desculpa. É... é só o cheiro. Tá bom. Ele deve ter fugido a pé. Você tá bem pra continuar? Tô. Tô bem sim. Sério. Como essa cidade ficou tão destruída? Boston não era assim, era? Não rolou uma guerra civil total em Boston. Os vagalumes nunca resistiram a esse ponto. Não tô vendo, Lucas. Não. Mas melhor não contar com a sorte. Tá vendo a estação de TV? Uou. Mais corpos. Corpos baleados. O Tommy com certeza veio por aqui. Bora tentar por isso. É, essa barricada tá foda. Tá. Bom. Nessa direção, não. Para! Armadilha. Merda. Mandou bem. Estão em todo lugar. Deve ser pros infectados. Mesmo assim. Um passo em falso. É. Bora tomar cuidado. Para, de repente. Essa barricada tá foda. Tá, bom. Nessa direção, não. Eles cobriram a mesma área. Não deve passar muita gente aqui com tudo isso. Pelo menos isso, né? Vamos lá. Vamos lá. É, já vi o Joel fazer isso. Você tá bem? Tô. Tô. Tchau. 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 Eles cobriram mesmo a área. Mais disso. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL Mais disso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Merda! Fica aí embaixo, tem armadilhas na escada. Dá pra detonar? Não aqui. Ah! A gente não tá sendo lá muito sutil. Talvez a Lia venha até nós. É. Ou talvez estejam esperando como emboscada. Ah, eu preciso entrar lá. Ali. Cuidado. Parece vazio. Duvido. Vi uma entrada? Ainda não. Será que dá pra subir? Porra! Ai, brutal. Foi a Tony? Bora entrar logo. Vai. Vai. Não, não. Não, não. Não, não. Cuidado. 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 Ali, e isso aqui? Ali, e isso aqui? Ali, e isso aqui? Ah, puta. Isso não foi mesmo, Tome. Quem fez essa pula? Eu sei lá, mas é um recado. Acabou de acontecer. Acha que é um, Tome? Espero que não. Mas fica de olho aberto. E aí? Ok. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?